A atriz Cristiane Machado divulgou este áudio. Ela pede ajuda. Eu estou com a dona Edith, mãe da Cristiane Machado. Ela vai contar pra gente o que ela viu e ouviu quando ela chegou neste cômodo. O que aconteceu aqui, dona Edith? Neste cômodo, eu justamente dei de cara com o Sérgio, deitado em cima da Cristiane, com uma faca grande. A senhora tinha dormido na casa deles aqui na noite anterior. Já tinha havido alguma briga pra chegar nessa situação? Nesse dia você ouviu alguma coisa? Quando eu passei pelo quarto deles, ele segurava no braço dela. E eu perguntei, o que está havendo? Ah, nós só estamos conversando. Daqui a pouco ela passou correndo, foi lá pra guarita. Quando a Cristiane chegou na guarita, ela lembrou que eu fiquei aqui. Aí ela retornou pra casa e falou, Mãe, faz tudo o que ele quiser, porque tu vai ser morta. E a gente não vai sobrar ninguém aqui dentro. Faz uma coisa, faz uma coisa, faz ela. Foda a tua família inteira. Você temeu pela sua vida, pela vida da Cristiane também? Foi muito triste. Eu não suporto ver esse vídeo porque foi a pior coisa que aconteceu na minha vida. Meu marido se sentiu impotente com toda essa situação. Chorou. Pela primeira vez eu vi meu marido chorar. Mas é ouvir. Infelizmente, ouvir. É muito triste, filha. É muito triste a gente ver uma filha da gente, um homem daquele, enorme, em cima dela. Sem nenhum escupro, passando uma faca no pescoço. Que se eu acho que eu não apareço ali. É só Deus mesmo que me deu força e tá me dando força de continuar. Tchau. Tchau.